Desde aquele dia, eu tenho sido um servo fiel. Eu farei tudo, tudo o que você desejar. Quem é você? Eu sou apenas um mordomo das trevas. Mate-os. Como quiser. Nós acabamos de encontrar uma nova vítima da maldição. É a oitava vítima. Todo o corpo foi mumificado e uma carta foi encontrada no local. Obtenha os arquivos dos casos policiais. Como quiser. É muito duro com as mercadorias para ser tráfico humano. Então para que elas são usadas? As festas secretas ainda continuam. Os envelopes continham convites para a festa. Aqui está o seu convite. Essa marca. Eu me lembro de ter visto isso quando meus pais foram mortos. Você me parece... Um suspeito. Nós estamos perto da verdade. Eles querem que o mundo inteiro presencie o ataque. Você pretende ajudar os outros? Não pode se vingar com bondade. O terrorismo pode controlar qualquer coisa. Bem... Eu acho que você está pronta, não é? Impulsionados por sua ganância, as pessoas matam por dinheiro e pela sua vida. Isso é o que é ser humano. Então é isso que os humanos são, Sebastião. O Mortomo das Trevas Então é isso que você está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.